Para tirar meu Brasil dessa paderna Para tirar Solange, meu anjo, por acaso você sabe onde é que tá o nosso jaleco limpo? Ai, eu não sei nem que dia é hoje, amor Como assim? Mas quem é que é responsável pelo nosso jaleco limpo? Ah, é o Sassai e a Marizinha. Faz assim, eu vou ligar pra eles Eu não tô podendo sair daqui não, sabe, doutor? Mas eu ligo já um minutinho Tá bom, Solange, eu tô aqui na enfermaria aguardando, tá bom? Tá Obrigado, Solange Nada, querido Bonitão O que é isso, gente? Tá se escondendo de quem? Você não tá se escondendo nada Não, minha vida é mais exposta que o meu renude no Tinder Ah, é? E vocês estavam fazendo o que de quatro os dois aí? Eu tava buscando boas recordações Eu tô falando de trabalho, Sassai E me dá um trabalho do cacete Solange, meu anjo Oi, doutor Solange, olha só Sem jaleco O atendimento fica travado Fica preso Eu vou deixar o resumo Obrigado Obrigado Que merda foi essa que vocês fizeram, hein? Ih, mas tu tá grossa, hein, Coivinho? Chegou a me dar tesão, né? Oi, Flavinho Tesão em mim? Não, na grossa Que isso, Sassai Não é tudo isso, não Eu fico até tímido agora Você anima não, né, Clávis? Já vi no vestiário, parece que tem um kiwi Uma bolinha de pelo Falar em vestiário, eu tô precisando do meu uniforme Porque essa roupa aqui já tá meio passada É, senti o cheiro Mas eu tô acostumada, né? Porque tião, meu marido Ele gosta de me procurar quando ele chega do trabalho Suadinho Nossa, a gente procura há sete anos, né? Que é sete anos que ele tá sem trabalho Que merda! Ah, é foda Olha aqui vocês dois Ficou o doutor René e o doutor Marca Aurélio Eles apareceram aqui na recepção sem roupa Você fotografou? Eu queria ver só o caminho de Herodes Sem jaleco, quer dizer Porque os jalecos estavam no vestiário Mas agora não estão Ué! Cadê o jaleco? Ué! Não estão Ué! Não tá lá não Não tá lá não Ué! Ué, minha filha, vamos fazer alguma... Hã? Quê? Minha filha! Eu sou... Eu sou sem voz Eu... Eu... Olha, será? Hum... Que não roubaram? Porque... Olha que louco Um dia desse eu vou ter uma calcinha pra coarar Levaram Ah, tanta coisa pra roubar, vão roubar um jaleco? Fetiche Eu mesmo tenho fetiche com jaleco branco Eu tava pegando... Há um tempo que eu não consegui pegar médico Eu peguei um vendedor de colchão Que ele usa jaleco... Ah, esse eu pegou? Jaleco branco eles usam É, esse eu pegou? Peguei E aí eu também vou pegar Vou pegar o telefone E vou ligar pro doutor Agildo Não, faz isso não Eu vou botar pra ele Oi, eu sou lãge, tudo bem? Desliga aí, desliga aí, desliga aí Porra, e tu me quebra Eu tenho três filhos pra criar O carro quebra quieto E outra coisa A culpa foi de Sassá O quê? É isso mesmo Olha, não vou ficar aguentando culpinha não, tá? Porque se tem culpa eu, tem culpa geral Olha que eu não quero cujo de ninguém não, Sassá Mas foi você que colocou peça extra na máquina E ela quebrou O que eu posso fazer? Engraçado que eu faço hora extra E aí eu não quebro Aí é uma maquinazinha fazendo a dondoca Ah... Eu também faço hora extra e me garanto É Nem uso máquina Esfrego tudo no meu tanquinho Tem até uma torneirinha funcional Gente, vem cá Estão falando da máquina de lavar roupa, é isso? Mas a máquina de lavar roupa do hospital é novinha Mas eu peguei tanto homem novinho que não deu em nada Ai, novinho, que nossa Aqui, aqui Olha o que se me ocorreu Lá na enfermaria tem um armário que tá fundo de uniforme antigo Eles tão velhos, mas tão imperfeitos de estado Não, gente, não Não, não Porque o uniforme antigo é aquele que tem o nome do antigo hospital Não dá, não dá Não dá, não dá aqui Por quê? Não, o doutor ajuda, ele vai perceber Mas ele vai perceber nada, coisinha Ele até hoje não sabe o meu nome Porque ele não entendeu você falando, né? Não, o doutor ajuda, ele tem horror A má fama do antigo hospital, sabia? Que curioso, né? Porque ele também tem uma fama péssima Acabou de chegar e já tá com a fama por aí Diz que ele é bróstolo, tudo pequeno Ela tá completamente... Aqui é muito legal, cara Olha, tu só não filma aqui a bunda do doutor, hein? Eu tenho uma bunda magra que eu não gosto de mostrar, não Tudo bom, né, linda? Aqui a gente... Opa, tudo bem? Aqui a gente quer ver o doente feliz Olha como ela sopia É assim, é assim, é tudo muito... Tudo bem? Como é que você tá? A gente vai vindo aqui Ela já tá aqui na limpeza Oba, o meu paciente Cadê a cosquinha? Cadê a cosquinha? Eu passo só pra eles se divertirem Aqui a enfermaria você pode observar Que tem todo o equipamento E a estrutura necessária Pra um atendimento pra desenvolver Qualquer tipo de doença E qualquer tipo de... Olá, com licença Doutor Azildo, com licença Aguenta a porrada Acabou de quebrar mais um leito Você acredita? Alimentação Tudo bem? O que que acontece? O paciente, ele come Ó, pobre de ganado, né? Aí come, 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 come Aí vai engordando Aí o leito não aguenta Não é a culpa do leito É a culpa do paciente Que come de maneira desordenada Entendeu? Entendeu? Espera aí Gente, não, ademais Eu estou... Desculpa, minha querida Eu estou muito indignada Que hoje eu estou sendo obrigada A trabalhar com esse jaleco antigo No qual o corte não me valoriza Em absolutamente nada Doutora Gil Deu louco Sim, mas eu acabei de notar Que eu estou usando o jaleco Com o nome antigo do hospital Hospital Roca Mourão Quer dizer que nem isso Vocês se deram o trabalho de trocar? Nada Ah, não, não Isso aqui, pelo jeito, continua péssimo Não mudou nada, né, doutora Gil Nada, nada, nada Quem é que fez esta merda? Pois é Café 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 Trabalhamos com carioca, espesso, cappuccino Então, uma delícia, café Um cafezinho, você está? Não estou bem Não sei por que o pobre tem essa maneira de falar gritando Eles têm que falar Tu para de gritar, hein, ô merda Desculpa Pelo palavrão Não, estou desculpada Porque realmente ela fez um escândalo Mas o escândalo maior Vai ser quando eu publicar essa matéria, sabe? Ah Ah Eu te recebi aqui de braços abertos Sobre a Guanabara E você vai falar isso comigo Assim, Débora? Doutora Gil O senhor não tem vergonha dessa fala? Eu tenho Na adolescência eu falava cibilando Eu fiz fono, graças a Deus Eu falava como essa menina Mas graças a Deus eu consertei Estou com uma embocadura ótima Mas eu estou falando de sua postura Eu usei também botas ortopédicas De 5 a 8 anos Porque eu tinha o pé 10 para as 2 Mas agora você vê que melhorou Mais alguma informação que o senhor queira dizer Para poder acrescentar nesse absurdo todo? Menina, tu sabia que o dólar está saindo assim? 6, 77? Eu estou falando do jaleco É um absurdo Foi isso que eu disse E o que eu falei? A questão do jaleco é o menor dos problemas O problema é que esse hospital aqui tem que fechar Você não acha? Eu acho que é muito fácil A gente apontar o dedo para alguém Quando você aponta o dedo para alguém Mini Nokia Você aponta 3 para você mesmo, entendeu? Você está entendendo o nome? É matemática? E esse daqui, ó Está apontado para Deus O do joia Está bom? Eu vou embora porque eu tenho uma matéria para publicar E nada vai me fazer mudar de ideia Nada Não, senhora Senhora Não, por favor Por gentileza Não faça isso Não publique essa matéria Uau Nossa Tá bom, então Eu vou pensar Obrigado Sabe o que acontece, senhora? Se você publicar essa matéria O hospital que já está passando por dificuldade Meio a essa crise da saúde A gente corre o risco de fechar as portas Mas não vai fechar Eu acabei Ela sim, mamãe Ela sim Sai daí do chão, puta velha Olha aqui Eu lembrei de Debinha Lambi Lambi Não era esse teu nome no Orkut? A senhora deve estar me confundindo Então já virei muito esse olhinho azul aí Eu nem tenho Orkut Mas tem idade pra ter, né? Cega Carne, osso e pelos Eu só tô vendo pelanca Os pelos são pra cobrir a pelanca, né? Porque eu tô realmente Eu tô acabadona Nossa, parece dedo Quando ficou muito tempo na água Eu tô assim mesmo E lá então na Lady Gaga De tanto... De tanto o quê? Da, da Da, da, da Da, 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 da É, realmente você deu uma acabada, hein? Você achou que eu dei acabada? É, acabada vai ficar só a carreira Tá bom? Se você publicar essa historinha toda aí Impossível Porque você nem tem foto minha Isso faz muito tempo Quem que não tem foto? Realmente eu não tenho Porque eu perdi o celular Na hora que estávamos transando Mas eu tenho vídeos Em close e em zoom Mas naquela época O filme ainda era em fita cassete E eu tenho Só faltava o cacete, né? Porque éramos nós duas Se banhando, né? De maneira de espuma Tu lembra? Pelo amor de Deus Não publica nada Não fala nada Porque eu tenho carreira Tenho marido Tenho filho Ah, agora vai meter Que é em sapatão A gente nadava Na banheira do bubu Olha É, tem cuivo de Lara falando Vai, pega o sabonete Mas isso também ficou lá atrás É, lá atrás Era onde você pedia pra eu ficar Eu falava Débora Mas você falava Lambe, Lambe É, tem um olhar de conchinha Atrás dela De conchinha Pelo amor de Deus Eu te imploro Não publica nada, tá? Eu não vou publicar matéria Você não publica foto nenhuma E não mostra pra ninguém Nada disso É, eu posso não mostrar pra ninguém Mas realmente esquecer Do nosso passado, Débora Pra mim é muito difícil Eu guardo você na minha mucosa nasal É o teu cheiro na minha entranha Eu publiquei Tá bom Úlceras, trombose Coqueluche, hipocondria Sífilis, ciúmes Asma, cleptomania Flávio, então depois É, eu marco Nossa, sai sim Até que enfim A bonita resolveu aparecer, né? Ela tava se escondendo por quê? Eu tava me escondendo, tá? Eu tava lá Eu tô cheio de zona coluna Que eu tava me arrumando Pra ir pra tacuruçar Um feriado E aí depois eu fiquei lá Agachada lá na lavanderia Ué, mas que agachada lá Por que que eu falei Eu só sei limpado lá? E quem disse que eu tava limpando? Ué, tá facinando Tá fazendo o quê? Tá, resumindo Você saiu Deixou todo mundo aqui Com a batata quente na mão Nossa, mas quem disse Que minha batata não tava quente Lá na lavanderia? Nossa, batatão era É, era Batata Host Aí foi no rabanete Mas é isso Gente, o importante É que a máquina Volta a funcionar Como? Eu falei com o Rodinei Da técnica E o que ele fez? Aí ele falou Será que é uma máquina minha? Aí eu falei Não, por certo é essa mesmo Bom, o importante É que o jaleco Tá limpo e seco Ah, moça Já acabou há muito tempo Acabou? Nossa, eu perdi um tempo Olha, eu fui pro vestiário Eu fiquei me depilando Com pinça Tô toda pipocada Senhora, cadê o médico Cadê o médico, hein? Não pode vestir Ele do no corpo Eu tô ferida Me coçando inteira Eu acho que é catapora, hein? O que que eu faço? Que isso, gente? Sai daqui Sai da bancada Que eu não peguei catapora ainda Nossa, bicha Nem catapora quer te pegar, né, bicha? Nossa, pra mim Olha, eu já peguei catapora Já peguei sarampo Já peguei rubeula Eu sou a verdadeira galinha pintadinha Eu não tô entendendo Esse surto de catapora Assim, fora de hora Eu acho que surto é fora de hora também Sabia? Pra mim catapora Era igual aquele pirocóptero Década de 90 Eu lembro Fez sucesso Depois sumiu Aquele que vem com ele Com um pirulito Nossa, eu brinquei tanto Com o pirocóptero Dos meus amigos Olha, deixa eu ir lá Ih, ó Eu tô animada pra cacete hoje Sabia? Que eu vou Ih, botar meu uniforme Ih, ó Trabalhar Peraí, Bi Peraí O que que houve? Que animação é essa Pra trabalhar hoje? Não, que eu troquei camarizinha, né Aí eu vou pegar folga amanhã É, por quê? É, aí eu vou fazer uma excursão Vou pra praia, né Tava doida pra fazer o surubão de Noronha Jura? Você vai pra Noronha? Não, eu vou com Noronha Noronha é o nome do motorista do ônibus Da excursão Você vai pra onde? Não sabe, né? Eu não sei Ah, claro que não sabe Pagou a excursão Ah, por favor Pagou e não sabe nem pra onde vai Sabe quem vai pra excursão, amorzinho? Quem vai é o Thiago do Almoxerifado Com o Thiago eu vou até pra baile hétero, amor Estão se pegando? Ainda não Ele é gay? Ainda não Mas é uma questão de tempo, né Porque eu sempre tô com as portas abertas Pra as oportunidades Eu recebo grandes oportunidades Tá bom, eu já entendi Para com esse assunto Porque ele me deixa tensa Eu fico bem tensa com esse assunto É, muito tempo sem fazer, né Tensiona mesmo, né Nossa, tensa tô eu Sabia que eu... Tentei falar com a Eliane Eu não consegui Aí eu liguei pra ela Aí tava a caixa postal Até aqui, ó A última ligação Aqui, ó Tá vendo? Tô Mentira, que tá tudo preto Aí eu falei Nossa, eu vou falar com ela Eu não consegui Ai, tô nervosa Eu não posso... Olha Eu não posso perder essa excursão Já perdeu O quê? Aqui Olha como é que eu tô lotada de caloço Ai, gente Isso é catapora Não vou mais poder tocar de folga contigo Como assim? Isso não é catapora não, Marisa Isso é zica Tu vive com zica na tua pele Que zica? O que é, Sassá? Eu não tenho zica Eu não tenho zica Aliás, deixa eu conferir Eu ando aqui com a minha cartelinha Não ando aqui com a minha cartela Eu vou ver aqui Se eu já tive zica Ó, aqui, ó Zica tá em branco Não tive zica Eu também tenho carteira de doença Sabia, Marisa? Aqui, ó Aqui é minha carteira de doença Vem aqui, ó O que é? Sérgio, Ricardo, Peter, Robson Só tem nome de homem aqui, Sassá Claro, minha doença é homem Ah, toma vergonha Tenho certeza que só tem a catapora Agora eu só vou esperar, sabe quem? Doutor Macauléli chegar E aí ele me examina Eu só vim mesmo pra pegar testado Ai, tranquilo Você vai ter que esperar sentado Porque o doutor Macauléli Só chega depois do meio-dia hoje Ué, fazer o quê, né, Solange? Não, Marisa Eu vou ter que esperar Porque aqui nesse hospital Só ele Não deixo mais ninguém Tocar no meu corpo Que curioso, né, Marisinha? Porque o Clóvis Vive fazendo forró contigo, né? Forró? É, tocando no teu triângulo Olha com isso, Sassá Bota de maldade Eu e o Clóvis só somos amigos? Isso é verdade Eu não tenho nenhum contato com ela Fora Ah, é porque dentro Contato come solto, né, Cló? O que é isso? É isso mesmo Olha aqui Ó O que é isso? O remédio da sarna Aqui, ó Toma Sarna? É Você guarda remédio pra sarna? Você leva na bolsa? É claro Tu acha que eu tenho condição de ir pra motel caro? O motel que eu frequento já peguei sarna sete vezes Ai, boideira Sassá, mas eu tô com catapora Eu não tô com sarna E se isso aqui deixar a minha pele horrível? Não vai Por quê? Porque já é Sassá, e outra coisa aqui Tá falando que tem que pegar esse pó Diluir em água Tem que ficar de molho lá no banho Eu não tenho tempo pra ficar de molho não, querido Você pega um algodãozinho molhadinho Coloca aqui, ó, na pelezinha Foi, ó, acabou E resolve Vamos lá comigo, vem, bicha Ah, então tu me ajuda Vamos, agora Você vai? Só quero ver se vamos deixar entrar no banheiro feminino Claro que vai Eu vou fazer tubo, tem Mas você sabe, Thaís Eu tô casado já tem dez anos com minha esposa, sabia? E até hoje, menina, eu tenho um tesão danado na minha mulher Pode aparecer aqui, ó É Fernanda Lima na minha frente, nuazinha Não altera meu ibope Agora, se o marido dela aparecer, a audiência sobe na hora, né? Aí, vai ser uma gelda, aquele homem dela Meu Deus, até o senhor ia considerar É ruim, é ruim Agora, sabe uma coisa que eu acho curiosa nesse hospital? Por que que todo mundo acha que eu sou gay? O que eu acho curioso é quem acha que você não é É isso agora? Ah, doutora Gilda, agora me responda E se eu fosse, cadê o problema? Não tem nenhum problema, não Aqui não importa onde você coloca a tua agulha O importante é saber costurar Olha, doutora Gilda, mas ninguém pode reclamar Porque o meu ponto tem um acabamento aqui, ó Eu tenho acabamento também, sabia? Ah, é? Eu já acabei com três casamentos Acaba-mento Eu shipei, eu shipei Eu gosto de shipar Essa foi demais, doutora Gilda Eu adorei Você é boba, hein, garota? Tu ri de tudo Ah, garota boba? É, eu, hein? Já sei Essa menina deve fazer amor rindo Tenta aqui que eu quero ter um papo de homem pra homem Oi, Ivan Bora Eu tô com um problema aqui, ô, doutor Renner Que eu tô com disfunção erétil, né? Disfunção erétil Disfunção erétil, exatamente Então, o meu membro, ele não... Ele tá como se fosse o salário no Brasil Não sobe faz tempo Tu tá entendendo? E olha aqui, é um salário mínimo É mínimo, é mínimo, é mínimo Eu olho pra ele, quando eu tô nu assim Eu olho pra ele, eu lembro muito da Avenida Brasil A novela Avenida Brasil? Aham Por quê? Porque eu só vejo tufão Tu, entendeu? Aqui, ó Vou dar uma carminhada Entendeu? Carminha, carminhada Eu acho de uma graça Eu tenho Realmente é muito bom, doutor Eu tenho sucesso de um Agora, sabe, doutora Gilda O seu problema de coisa aí pode ser uma questão emocional É É, a nossa cabeça tem um poder A minha tem poder de ficar pra baixo, sabia? Ó, ela parece que é uma... é humilde Tá sempre reverenciando alguém Que vida, nada Agora me dá licença, viu, meu amigo Eu vou... eu vou trabalhar Eu vou trabalhar Vai com ele, vai com ele Eu vou trabalhar Eu tô achando que isso aqui é catapora Isso daí é micose Mas o senhor nem me examinou Mas é pobre, é micose Isso aqui tem que ser catapora Não é não Eu vou falar resumidamente pra ver se o senhor entende A excursão do Sassá Eu achava que era catapora Eu não ia mais poder trabalhar no lugar do Sassá Eu falei assim Liberta a vaga do garoto Porque ele não vai mais no ônibus Só que se isso aqui não for catapora O Sassá perder a vaga no ônibus Ele vai me matar Eu não sei se o senhor entendeu Eu não entendi merda nenhuma Tá com o ovo na boca? Não sou Não se entende, tá com o que ela fala? Olha aqui, é ruim no ruim Isso é uma alergia, tá? Mas nem me olhou O cheiro do creme vagabundo Isso é alergia Creme é vagabundo, dá pra ver Esse pessoal tem maneira de usar um negocinho É vagabundo Nossa, mas o senhor é uma pessoa desumana Como é que o senhor dorme de noite? Eu durmo de ladinho assim, ó Nú Com a Maria Molly repousando Tava mentindo pra mim, né, Sonsa? Depois fala que mentira tem perna curta Tem mesmo, né, Marisa? Ah, para, Sassá O importante é que você saia com o seu ingresso e acabou E outra coisa é eu não mentir Eu mentir Que é diferente Tu sabe que eu não gosto de mentir, Sonsa Então se você não gosta de mentir Então você tinha que apagar Aquele seu Instagram lá O Marizinha é 2.7 em gente dentro, tá bom? É isso mesmo É cheio de filtro Aquilo tá mais falso do que propaganda Do que absorvente Que eu dei certo Ah, gente, falando em absorvente Alguém tem um pavidado? Eu tenho um fluxo intenso, menino Outro dia eu tava na pai Eu já pensei que eu tinha sido atacado Por um tubarão Por um vazão pela minha perna Nossa, dá o absorvente pra essa menina Só dela contar Me deu em três ganhos É emprestável, hein É emprestável Obrigada Sinceramente, eu tô só te adérrima Porque eu ia fazer o negócio Descoloração dos pelos Você não falou que depilou tudo? Vai descoloreir o quê? Eu não posso te mostrar aqui Porque tá em público Cheio de paciente Mas eu só posso te falar Que lá na praia de nudismo Que eu frequento O meu apelido É Galinha dos Ovos de Ouro Tô adorando essa empolgação Chega lá no escurtão O Thiago não dá nem bola pra ele Se o Thiago fizer gol Eu nem faço questão da bola A bola é acessório 26, Sassá Ô, Sassá Toma O que que foi? Que dinheiro é esse, Eliane? Ah, não Pela... Você não vai me dizer... Ah, não Você não vai me dizer Que eu transei contigo Naquele dia que eu tava bêbora Que eu tomei shotzinho É claro que não Eu não sou lésbica E além do mais Eu não pago pra transar com ninguém Oi? Uma vez só Oi? Três Cinco Dezessete Pelo amor de Deus Então pra que esse dinheiro aqui, maluco? O que que você tá me dando? 50 reais? É a gente da excursão, menino Noronha pegou catapora Não vou poder ir mais Acabou Não vai ter mais Ah, não Noronha pegou catapora Mas eu ainda não peguei o Thiago Não, mas o Noronha é um motorista Sem o Noronha a gente não viaja Acabou Paga outro motorista Eu sei O que que não paga? Eu tive que comprar meu celular Não fui assaltada Não tenho dinheiro mais Daí, como é que você pagou Noronha, então? Oi? Um áudio aqui? Tô vendo Olha, depois a galinha sou eu Eu estava dura Não, porque estava dura Era Noronha, né? Agora tu tá rindo de orelha a orelha, né? Aí eu não fiquei com o Thiago Tô eu com a minha bunda na telha Por que a telha, Sassá? Porque eu não tinha uma outra rima pra fazer Eu tava poetisa Olha, me deixa, gente Eu tô chateada Porque agora que eu ia fazer a minha marca do biquíni Que eu gosto da Sunquini Eu gosto das coisas Ah, que bonitinho Oi, doutor Marco Aurélio Oi, Sassá Tudo bom? Será que o senhor podia me ajudar Com a marca do meu biquíni? Eu sempre faço tudo no Urucum Olha, eu já armei muita barraca Com os meus amigos na praia, sabia? A gente sabe A minha esposa que não gosta muito Que bobagem, né? Tá aí Uma coisa que eu gostaria de fazer Uma boa praia e água de coco A gente pode ir pra praia Sem problema nenhum Sabe? Se quiser acampamento Eu posso até pagar uma água de coco pro senhor Só que tem que... É só uma exigência Que eu sou uma bi Ou degradável Então Se o senhor puder É só pedir pro senhor Levar o seu canudo orgânico Saliã e Nilson É só Sassá É só Sassá Sassá É só Sassá